Começou a funcionar esta semana em São Paulo um banco de imagens que vai reunir os dados dos pacientes com suspeita ou que já foram testados positivos para o novo coronavírus. A plataforma do Hospital das Clínicas vai usar essas informações para alimentar um sistema de inteligência artificial para ajudar no tratamento dos pacientes. Raio-x e tomografias do pulmão são a matéria-prima do sistema. A ideia dos pesquisadores é desenvolver uma inteligência artificial capaz de recomendar o melhor tipo de tratamento para os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A gente vai juntar um grande número de casos, nesses casos a gente vai marcar quais são os achados mais característicos e só numa segunda etapa é que a gente usa a inteligência artificial para ver se ela consegue reconhecer esse padrão. Os pesquisadores ainda explicam que a intenção não é substituir os exames PCR, aqueles feitos com a saliva, mas sim aumentar a precisão do diagnóstico e trazer informações sobre o estado de saúde do paciente antes mesmo do resultado do teste ficar pronto. A gente já tem alguns estudos internacionais mostrando que nos primeiros dias da doença o PCR pode ser negativo. Então um paciente que tem o PCR negativo, mas tem uma tomografia muito suspeita, ele continua como um caso suspeito. Atualmente o banco de dados conta com imagens de cerca de 600 pacientes e a ferramenta é acessível de maneira remota por tablets, celulares e computadores. Ao enviar uma imagem, por exemplo, o médico consegue consultar um laudo criado pela inteligência artificial com o grau de comprometimento do pulmão do paciente e até a probabilidade de ser ou não um caso de covid-19. O radiologista local acha interessante consultar ou obter apoio dentro dessa rede de colaboração que a gente está estabelecendo para o HC em que ele envia essas imagens de radiologia, envia essas imagens da tomografia para a nuvem que vão ser disponibilizadas dentro dessa rede de colaboração em que os especialistas dos centros que fazem parte desse projeto vão colaborar no diagnóstico e na avaliação para mais rapidamente chegar à informação da ponta sobre a condição daquele determinado paciente. Por enquanto a plataforma usa um algoritmo importado, mas os pesquisadores acreditam que muito em breve a medicina brasileira conseguirá criar o seu próprio algoritmo.